Oi gente Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para iniciar um vlog Um vlog para vocês Um vlog muito legal E esse vlog é especial 100 inscritos Isso mesmo Batemos 100 inscritos Aqui no Youtube Muito obrigada a todos que compartilharam o canal A todos que ajudaram o canal Se vocês estiverem ouvindo barulho de fundo Ignorem a minha família Mas enfim, trouxe esse vlog para vocês Vocês já devem saber do que é Porque está na capa do vídeo Mas eu vou explicar para vocês de novo É um vlog É um passeio comigo no zoológico No zoológico De uma cidade chamada Bauru Isso mesmo Vai eu, minha irmã e o meu cunhado É o primeiro vlog de 2019 2020 2019 Tá louco Matheus 2020 do canal para vocês Primeiro vídeo de 2020 Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo Deixar muito, 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 muito like Se inscreve aqui no canal Que a gente está rumo A 120 inscritos E deixar muito like Que eu já falei Me segue no Instagram Que a gente está rumo lá A 2 mil seguidores Vamos bater mais essa meta É isso E agora gente Eu vou continuar esse vlog Só amanhã Hoje é Sexta-feira Dia 3 de janeiro De 2020 Amanhã eu continuo esse vlog E é isso Eu trouxe hoje Porque amanhã a gente vai acordar muito cedo Mas praticamente hoje É depois Eu vou mostrar para vocês Tudo que eu vou levar Não tudo que eu vou levar Porque a gente vai Eu acho que a gente vai comer lá dentro Eu não sei Mas eu vou gravar tudo para vocês Tá bom Então é isso Um super beijo E até daqui a pouquinho Na hora que eu vou mostrar As comidas que eu vou levar É isso Tchauzinho Oi Gente Eu não estou raciocinando ainda Eu acabei de acordar E eu detesto acordar cedo Mas enfim Acabei de acordar E o que eu ia falar Que eu estou pronto Olha a minha roupa Nossa Minha blusa Minha calça e tênis Tá bom Estou de calça e dois tênis É isso daí Entendeu Não sei o que eu vou fazer Agora vocês Vou pentear meu cabelo E acho que vou levar Uma blusa de frio Porque eu não sei Se vai fazer frio Meu celular está sem capinha Mas eu vou pôr aqui Enfim É isso É É nóis Beijo Depois eu Gravo mais pra vocês E gente Já escovi os dentes Minha bolsa está pronta Aqui Entendeu Está pronto É nóis Estamos indo Até depois E gente Chegamos aqui no zoológico Meu Deus Eu estou ridícula com esse chapéu Enfim Chegamos aqui Eu estou com água na mão Enfim E depois eu filmo mais pra vocês Eu estou aqui meio que com uma vergonha Mas depois eu filmo mais pra vocês Como que os animais chegam pra nós Animais vítimas de abandono Animais vítimas de maus tratos A gente arca com tudo Desde a ração Desde o medicamento Até as cirurgias São necessárias Nem é cego Aqui ela era de carroceria Aí ela tombou com a carroceria E não queria mais levantar O pessoal teve que chutar a boca dela E olha como que ficou E ela passou lá por algumas cirurgias lá com a gente Teve também a reconstrução dos cachorrinhos Mas olha Tem umas fotinhas bonitinhas aqui Olha aqui a área do gatil Olha como que é grande Tem mais 200 gatos Tem também os canis coletivos A gente está com 5 canis coletivos Ficam separados de acordo com o tamanho De acordo com o temperamento Os bravos aqui Ficam nos boxes de concreto E a gente veio aqui Como voluntários No final de semana Pra estar pedindo uma ajuda Pro projeto Pra compra de ração e medicamento Como o zoológico Repanha esse trabalho da ONG Eles liberam pra gente Não é só cachorro e gato não Tem também cavalo Que a gente fez o resgate Tem cabra Tem boi lá também Tem tudo quanto é bicho E a gente vem e pede essa ajuda Pra estar alimentando esses animais Essa daqui é a área da internação De quando eles chegam Eles ficam internados Daqui a área da medicação Que a gente tem lá É tudo separadinho Tem a foto aqui Dessa vaquinha aqui Que ela tem tuberculose Ela está em tratamento lá com a gente Chegou bem magra Está bem fraco Cheio de machucado Mas ela está lá hoje com a gente Então a gente vem e pede uma ajuda Pra que esse trabalho continue Gente, olha o novo Guará Flaminguinho Ele é mais laranja do que rosa Tá frio aí? Tá tremendo Aqui, olha Olha os dois aqui Aqui o dragão barbado Olha que lindo esse Olha o outro Parece um sapo Olha aqui no deserto, né? Um está dormindo dentro da sua casinha A lagartixa leopardo Aumenta de tamanho Olha a cobra Olha a cobra Parece um sapo Será que é cheio de sprint? Olha, eu já vi Parece um sapo Parece A cobra Eu já vou até me afastar Olha a cobra Olha a cobra Olha a outra lá Olha que agonia Olha a de bola Tira a mão do vidro Olha a outra lá Olha que agonia Olha a cobra Dessa daqui A firminha Cobre oce Não tem mais Cadê? Só tem uma aqui Gente, eu acho Eu achei que era uma Dentro da folha Aqui tá Eu tenho agonia Eu tenho medo Sério Olha o jacaré Jacaré Jaleias São dois São dois Ah, é três Olha o outro lá Olha 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 ele vem correndo Olhou Olha a pose dele Olha Que linda, né? Lindo, né? Gente, tem a onça preta Só que ela não apareceu Então eu não filmei Pra vocês E não tem muito o que filmar Por isso que eu tô filmando Só os animais Porque eu não tenho o que filmar Então já é lógico Então eu vou filmar isso Cadê? Ah Folgado Pera aí Olha o cabelo Você é a mocinha Ou você é um munininho? Ela é a menina Ela é a menina Olha o facinho Você é um munino Oi, amigo Sou a minha camela Oi, tudo bom? Seu camelo Ei, corega O pé dele é fofinho Ela é É Olha de preguiça, moço Olha o peito dele Que preguiça Tudo bom, colega? Olha a alfata, gente Você viu? Ela com os pés, Matheus Vem aqui, ó Eu não Tá louca? Fica na minha frente Ali parece a Nina E ali é Calma Gente, olha Essa preta saiu Ela achando que é cavalo Você tá pensando Seu povo idiota Vem que eu tô chamando Eu não vou ler Saímos do zoológico Agora estamos indo pro shopping Almoçar Olha só mais pra vocês Eu tô indo Gente, chegamos aqui no shopping E eu vou virar a câmera pra vocês Peraí Gente, tô comendo Batata recheada Da Rosette Potato Minha irmã e o namorado dela Tá procurando comida Meu cunhado Tá muito bom Confere lá no meu Instagram Que vocês vão ver todas as postagens de tudo Tá bom? Aí Galera, a gente tá aqui no aeroporto Vendo os aviões e tal E olha aquele lá Não dá pra ver muito Tentei virar Mas eu vou pôr umas Umas imagens do meu Instagram Aí que eu postei E aí vocês vão conseguir ver o avião certinho Gente, agora a gente tá indo embora A gente já saiu do aeroporto Faz alguns Acho que 5 minutinhos E Depois quando eu chegar em casa Eu falo mais com vocês Que aqui não dá pra ouvir É isso Gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu gostei demais Eu não filmei muito Porque Não tinha muito o que filmar Com certeza eu vou cortar Algumas partes Mas se vocês querem ver tudo Correm lá no meu Instagram Pra conferir E gente Uma coisa que eu falo pra vocês Tava maravilhoso Eu super recomendo pra vocês Vai Vou deixar o link do Instagram Da minha irmã e do meu cunhado Aqui na descrição O link do meu Instagram Pra vocês me seguirem lá Que eu tô rumo a 2 mil seguidores E gente Uma coisa que eu falo pra vocês Vá Ao Zoológico Bauru Ele é pequeno Mas ele é maravilhoso Tem o animal Meu Deus Eu fico apaixonado Eu não vou colocar tudo E uma coisa Eu não filmei muito no shopping Eu só fiz uma cena Porque tinha um segurança Do meu lado Vocês acreditam? E aí eu fiquei com medo Assim com receio Mas enfim Depois eu fiquei No caso a capa do vídeo Vai ser com meu cunhado E com a minha irmã Mas eu não filmei muito eles Porque eu fiquei meio com vergonha Mas enfim Tudo bem E eu também não filmei muito No aeroporto Porque tinha muita gente volta Vocês não tem noção Do tanto de gente que vai ver avião Entendeu? Tanto de gente que vai ver Enfim Então Por isso que eu não filmei muito Mas espero muito que vocês tenham gostado Deixa muito, muito, muito like Que a gente tá com a meta de 10 likes E se inscreve no canal Que a gente tá rumo a 120 inscritos A gente conseguiu 100 Agora vamos rumo a 120 inscritos Compartilha o canal aí No grupo dos hábitos Dos amigos Da escola Da família Dos tios Das tias Das mães Enfim Compartilha E me segue no Instagram Que é esse que tá aqui na tela E tem um link na descrição também Pra vocês Caso vocês quiserem me seguir Caso não Vocês vão me seguir Por favor, hein Então é isso Tô deixando o link do meu Instagram E do Instagram da minha irmã E do meu cunhado Aqui na descrição É isso Um super beijo Espero muito que vocês gostem do vídeo Deixa aqui nos comentários Que tipo de vídeo vocês querem É isso Beijo Até o próximo vídeo E tchau